Fátima Lima é feminista, militante, antropóloga, professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campos Macaé, professora do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e autora do livro Corpos, Gêneros, Sexualidades, Políticas de Subjetivação. Ok, estamos aí com a nossa Fátima Lima. Bom, gente, eu vou falar rápido, eu já diminui bastante aqui esse hábito de escrever, enfim, mas assim, eu queria dizer, eu vou agradecer mais uma vez, assim, tem uma coisa que o Polveni diz, que o mais profundo é a pele, eu fui sentindo cada fala aqui e sendo tocada por muita emoção, eu acho que é uma aposta muito interessante, é uma interferência essa mesa, essa roda, na verdade, eu até escrevi aqui, é uma interferência no sentido que ela desloca os lugares de fala. Eu poderia ter escrito fazer uma fala falando do Foucault, vocês desde ontem devem estar escutando sobre o Michel Foucault, já falei várias vezes sobre biopolítica, biopoder, o custo dos anormais, o poder psiquiátrico, o nascimento da medicina social, enfim, etc, 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 etc. Poderia fazer uma fala pela política da representação, coisa que eu tenho feito um exercício de escapar muito nos últimos anos, que é essa política de tomar o mundo e achar que a partir das categorias científicas a gente pode representá-lo. Eu aposto mais numa política da diferença, onde a vida só tem sentido na imanência, no vivido. Então, qualquer coisa que eu falo aqui é antes a vida e as experiências que a Mara, que o Benjamin e que Monique colocaram aqui, que são dispositivos para a produção de algumas interlocuções que eu vou fazer. Eu ando muito inquieta pela primeira vez. Oi? Está na tela? Esse aí, PowerPoint? Enfim, eu ando muito inquieta, poderia ter feito essa fala, em vários momentos eu tenho discutido o tema da vida, o tema da biopolítica, o tema das resistências, o tema da agência, como bem trouxe a Mara aqui, mas eu resolvi fazer uma coisa diferente dessa vez. Eu venho muito inquieta, eu acho que está dialogando muito com as pessoas da mesa, da roda aqui, que é uma provocação que eu chamei, pelo fim do imperativo genital, tirem seus saberes e poderes dos nossos corpos. Tem pouco tempo, a gente promoveu o lançamento de um livro de um autor, era autor, agora é um autor, que era a Beatriz Preciado, que hoje é o Pô Preciado, que é o Manifesto Contrasexual, e eu trouxe um vídeo de quatro minutos que eu vou ver se dá para falar ou não, mostrar esse vídeo. Mas tem sido pensadores e pensadoras que têm tentado provocar uma coisa que seja que prisão radical, a gente tem esse dualismo corporal que separou e designou as pessoas em macho e fêmeas, e a partir desses genitais constrói todo um processo de assujeitamento, de controle sobre as pessoas. Não tem como construir vidas despatologizadas sem a gente fazer o enfrentamento de desterritorializar essa ficção e dizer que é ficcional não é dizer que não existe, mas é dizer como politicamente essa obsessão pelo aquilo que a gente tem entre as pernas, seja o que for, e toda uma etimologia, todo signo e uma construção de uma significação marcam a produção das existências. Então, enfim, eu fiz um texto, eu quero ler em 10, 15 minutos no máximo, porque quero que sobre meia hora, mais ou menos, para a gente fazer um debate aqui. Esse hábito, enfim, depois a gente vai juntar e vamos produzir coletivamente algo. Bom, penso que temos um desafio contemporâneo, gente, pensar a construção de um comum, de mundos possíveis, não pautado pela igualdade, como nos fez crer os chamados direitos humanos, porque não somos todos, todas iguais, mas um comum onde as diferenças não precisem ser transformadas em desigualdades e colocadas em situações de assimetria e opressões. O que me produz um incômodo e que tento transformar em um incômodo produtivo é o fato de ter que discutir, colocar em análise, enfim, vou me embolar toda aqui, mas, colocar em análise, crítica e mais do que isso, evocar a urgência política da despatologização das vidas. A vida, ou melhor, as vidas, os viventes e os viveres, que deveriam ser a expressão de existir em e nos mundos, precisam reivindicar o próprio estatuto de vida. Ou seja, a gente precisa fazer um seminário, tantas vezes possíveis, em tantos lugares, para evocar, aclamar, pedir, reivindicar, dizer que precisamos construir vidas despatologizadas. Tem algo que antecede aí. Isso me ressoa como sinalizador, acho que pode passar a próxima, que conversa com Antonin Arthur, esse francês louco e tão mal compreendido, que eu tenho gostado cada vez mais nos seus delírios produtivos, quando nos dizia, entre aspas, o homem está doente porque ele é mal construído. Fecha aspas. E tem uma frase provocativa que está na radiofusão para acabar com o juízo de Deus, que está na lâmina, que é áteme, mas não há algo mais inútil do que um órgão. Só para curiosidade, eu não sei quem aqui já leu, essa radiofusão dá origem ao título 1947, de novembro, como criar para si um corpo sem órgãos, sem órgãos do Deleuze e do Guattari. Estou dando uma disciplina sobre algumas coisas do pensamento desses dois autores e eu tenho me inquietado muito por essa discussão do corpo sem órgãos. Mas, enfim, fecho parêntese. Tem que ser muito mal construído para, em pleno exercício da vida, ter que reivindicar, evocar, aclamar por vidas despatologizadas, as nossas e as dos outros, as dos outros e as nossas. Assim, aqui coloca a primeira provocação para o debate. Por que chegamos ao ponto de fazer da vida, de suas potências, de sua radical diferença em si mesma, a necessidade de reivindicá-la enquanto uma vida despatologizada? Tem uma pergunta que me inquieta, que pode nos inquietar. O que aconteceu, que fez, fizeram a oportunidade da vida, das vidas, espaços por excelência de controles, vigilâncias, assujeitamentos e patologizações. Processos estes que atingiram consideravelmente os corpos, as sexualidades, os desejos, as subjetividades e marcam profundamente a contemporaneidade, haja vista a produção de novas outras anormalidades a todo instante. Eu pulo um foco aí, que eu acho que agora é totalmente desnecessário, enfim, diante de tanta produção. Nesse contexto de medicalização, o corpo deixa de ser uma experiência valorizada na dimensão individual, singular, para tornar-se um objeto de intervenção das relações de saber-poder. Corpos disciplinados, medicalizados, cada vez mais adequados ao Estado, ao controle, a governabilidade dos indivíduos e do social. Nesse contexto, emergiram as ideias do que deveriam ser corpos saudáveis, normais, belos, atléticos, patrióticos, enfim, o modelo branco, europeu e heterossexual que garante a reprodução da espécie e, consequentemente, a reprodução do social. Esse processo foi revestido por novos processos, novas capturas. Na contemporaneidade, comer, andar, chorar, tomar um drink, exercer um luto, fazer sexo, e rir, comprar, inclusive, se permitir o silêncio, se permitir o exercício de uma certa solidão, pode ser imediatamente transformado em patologias. Haja visto, Tamara, já citando o DSM-5, quase nenhum, para não dizer nenhum de nós, não escaparíamos a ele em qualquer dimensão possível. Perdemos a experiência do patos grego, que se ligava à experimentação, à discursividade e a uma certa disposição, que acabou sendo transformados na ideia de doenças. Sendo da academia, não só apenas dela, mas sendo dela também, e reconhecendo o privilégio da ou das academias como espaço de saber poder, considero esta mesa uma interferência, não porque misturam acadêmica e não acadêmicos, ou acadêmicas. Estou para além desses dualismos, prefiro pensar como Deleuze e Guattari, mas pelo I e I do que pelo U, mesmo considerando que às vezes precisa ser denunciado uma academia que é excludente entre acadêmicos, acadêmicas e não acadêmicos. Mas considero esta mesma interferência na medida que ela propõe uma outra plataforma de denunciação, propõe outras organizações de lugares de fala, sem precisar questionar, como pergunta Spivak, quando nos provoca em uma obra cujo título é seguinte indagação, pode ou há, eu tenho uma mania de ou há terrível, desculpe, subalterno, subalterna, falar? Responderia, não só pode, como fala todo instante, subverte, não se deixa sujeitar, controlar por completo. Subalterno, subalterna, termo do qual eu não aprecio, mas aqui não é entendido como inferior, mas percebido, percebida, como aqueles, aquelas, eu vou falar que estão marcadas até para fazer uma marcação da linguagem, marcadas por relações violentas, eu disse violentas, de assimetrias e opressões. Assim, agradeço a enorme acolhida de Monique, de Amar e do Benjamin por dividir comigo aprendizados, dividir com todos e todas aqui as experiências cotidianas de controle, de poderes, de saberes, de patologizações que atravessam todo instante seus corpos, desejos e subjetividades. Por isso, considero essa mesma interferência em mim e em nós. Uma instalação, uma boa provocação. Enfim, eu vou passando, pá, 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 entra o Espinosa, entra um monte de... Porque eu quero ler alguns parágrafos que eu considero que... Enfim. Em História da Sexualidade, volume 1, que provoca ativamente, acho que pode passar o próximo, tem como título A Vontade de Saber, questionando justamente essa vontade louca que temos de saber sobre as outras, seus corpos e sexualidade, Foucault nos traz, entre tantas histórias, a história de Juiz. Um jovem aldeão, pobre, empregado sazonalmente, dependendo da caridade de uns e de outros. Este jovem, supostamente, pego nas cercaninhas, em brincadeiras que todos os moleques praticavam, é delatado ao prefeito da cidade. Este o apresenta à polícia, que aciona o juiz, que aciona uma junta médica, que o examina, o inquire, o vasculha, para encerrá-lo até o final de sua vida no hospital de Maraville, além de revelá-lo ao mundo científico. Quantos saberes e poderes fizeram de Juiz um doente, um pervertido, uma vida perdida? Podemos aqui citar, pode passar ao próximo, o inquietante quadro de Rembrandt, chamado Lições de Anatomia do Dr. Tupi, de 1632. Este quadro me intriga muito, por várias razões, mas principalmente pelos olhares curiosos sobre o corpo, olhares que são expressões de saber poder, desejo de adentrar o corpo, o outro, seus corpos, de enquadrar, de normatizar, de normalizar. O Dr. Tupi, que segura a pinça, é o reflexo da sapiência, da sabedoria. Esse quadro é um dos ícones da anatomia moderna, que se consolidou com muita força a partir dos séculos XVI e XVII. E o corpo deitado, olhado, invadido, dissecado, alguém se preocupa ou tem curiosidade de perguntar de quem é? O corpo é o de Adria Adrians, também conhecido como Ares Quinte, acusado por roubo, teve uma mão possivelmente decapitada e que tinha sido enforcado. Alguns séculos nos separam deste quadro, nos separam também da história de Juiz. Mas pergunto quais as continuidades e ressignificações que podemos estabelecer e nos provocam criticamente com acontecimentos como a obrigatoriedade de vacinar prostitutas na antiga Vila Mimosa, já denunciado tantas vezes por Gabriela Leite, enquanto esteve vivo, uma saudação sempre a Gabriela Leite. Quais as continuidades e diferenças entre esses dois exemplos que eu trago como disparadores e os corpos e subjetividade que transitam pelos hospitais universitários, pelos ambulatórios, pelos serviços que atendem transexuais, sujeitos e corpos que são alvos de vasculhamento, interpelações, violências a todo instante em nome dos saberes e em nome da saúde. Não muito distante, em agosto deste ano, a Faculdade de Medicina da USP fora alvo, novamente, de intensos debates e críticas onde alguns, algumas estudantes se envolveram em casos de transfobia, fazer uma piada com as cirurgias de transgenitalização, bem como, e mais do que isso, invadindo, colonizando os modos de vida trans. Poderia ser corpos de mulheres, de negras, de gordas, prostitutas, corpos com braço, uma perna, uma mama, sem mama, sem útero. Meu corpo é sem útero, já teria útero. Aí está o debate se sou mulher ou não sou mulher. Enfim, cicatrizados. Subjetividades e corpos, que sempre o saber poder tem algo a dizer. Tem sempre um regime de verdade. Regimes esses que anulam, controlam, apagam a multiplicidade das vidas e dos viveres. Apagam a condição constitutiva da vida, que todo mundo falou aqui com a intensidade maior do que qualquer teoria e qualquer conceito. Mas que dois pensadores que têm como intercessores, que é o Deleuze e Guattari, chamam de multiplicidades. Eles chamam aquilo que eles olharam na vida e que dizem que a vida é a vida, que é a radical diferença que cada um e cada um porta em si. Essa é a ideia da multiplicidade. Ou seja, a vida nas múltiplas possibilidades de vida, infinitas. E ainda nos dizem mais, esses autores, nos dizem, é preciso parar de gritar viva o múltiplo. É muito fácil dizer. Viva a transexualidade, viva a travestilidade. É muito fácil. É preciso mais do que isso. É preciso fazer valer a multiplicidade em ato, ações, que são mais do que meros discursos. São, antes de tudo, práticas, posturas éticas que construímos frente ao outro e a nós mesmos. A vida pede ética. A ética das singularidades, a ética da multiplicidade, do desmanchamento, do desmantelamento de regimes de verdade violentos, autoritários, fascistas. Precisamos desconstruir os fascismos, os micro-fascismos que há em todos e todos nós aqui. Todos nós. Eu estou fazendo alusão ao texto do Foucault, chamado Introdução ao Antiédipo por uma Vida Não Fascista. Só é botar no Google. Foucault foi convidado a fazer a abertura da edição americana do Antiédipo. Enfim. Inclusive fascismos, que em nome da liberdade e da igualdade violentam o outro. Bom, pode passar. Eu volto ao Espinosa. Pode passar. Está aí o quadro. Eu entro um pouquinho no laqué. Eu não vou entrar. Não sei se todo mundo conhece uma hora. Porque o que me inquieta é que o sexo, que é uma ficção, que é uma norma ficcional, assujeita tantos corpos. Eu falo um pouquinho do laqué, mas antes do laqué, o Foucault já dizia isso. Enfim. E essa ideia que em alguma época do século XVIII, o sexo que nós conhecemos foi inventado. Inclusive palavras como útero, como vagina, trompas de falope, o que o falope vai lá, descobre e dá um nome. Enfim, eu tenho me angustiado muito com isso, porque me parece, e não é, fácil compreender que o gênero ou gêneros são performativos. São construídos, mas não é tão fácil haja vista a polêmica da frase da Simone de Beauvoir, citada aqui por Amara, e causou toda a polêmica no último Enem. Então, não é tão simples assim como a gente supõe. Mas, para mim, às vezes... Mas trabalhar que o sexo, que isso que a gente tem no meio das pernas, por isso que a frase, me permita citar aqui, B, é carregada por alguns homens transexuais, tanto na Parada do Rio de Janeiro do ano passado, quanto na Parada LGBT do Rio de Janeiro, esse ano, domingo, que é, abro aspas, vai ter homem de buceta, sim, fecho aspas, é para mim, do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista da enunciação, do ponto de vista dos atos de fala, uma outra aposta na construção de outros territórios. Eu acho que a gente precisa enfrentar, até então, eu tenho me debruçado muito sobre isso, se der, a gente pode ver o vídeo, o vídeo é muito inquieto, porque vai fazer uma provocação justamente sobre essa ideia dos diudos, dos pênis de plástico, das vaginas, enfim, onde a gente tem territorializado muito o corpo, o nosso corpo é todo territorializado, tudo, todo controlado, o nosso prazer, o nosso erotismo, a nossa potência, enfim, caminhando, já para acabar, eu pulo toda essa parte, eu pergunto, o que é possível fazer diante dos processos de patologização que produzem e controlam corpos e subjetividade? Como produzir resistências e subversões? Como transpôs limites corpóreos estabelecidos a partir de diferentes imperativos normativos, entre eles, o imperativo genital? Entre eles, esse texto traz uma provocação para dizer que o corpo pode, pode porque o corpo é potência, a Mara coloca todos, todos e todas colocaram isso aqui, o corpo é potência, é produção desejante, aliás, todos e todas colocaram aqui, ressignifica-se a partir de múltiplas dimensões que não se ancoram no biológico, assim, caminhando para o arredondamento da fala, precisamos evocar e construir outros mundos, não mundos no sentido de uma única e grande comunidade igual, coisa que não acredito e partilho, nem um mundo idílico, livre de poderes e saberes, eu não vou entrar no debate aqui, que o Foucault traz que o poder é produtivo, o poder produz os sujeitos, aliás, o sujeito é uma invenção do poder, a ciência é uma invenção do poder, então, esse mundo livre de poderes e saberes, livre de sujeitamentos, então, os atos de fala fundam a realidade, a Mara traz muito bem na sua fala quando diz, criaram a transexualidade, inventaram, inventaram os dois anos, inventaram, tem nomes, tem datas, tem locais, tem centros de saberes que fizeram isso, enfim, nem um mundo ilílico, livre de poderes e saberes, livre dos sujeitamentos, não é nenhum desses mundos que aposto, aposto em mundo onde é preciso, cada vez mais, dessubjetivar os sujeitos e os corpos, diminuí-los, diminuí-las dos processos de assujeitamento, revertê-los, recontextualizá-los, principalmente os determinismos de uma certa biologia que amarra o sexo, os desejos, aos prazeres, às vidas. É preciso produzir outros enunciados, outros agenciamentos coletivos de enunciações, que incidam sobre as tecnologias de inscrição dos corpos no sistema sexo, gênero, hétero centrado. Isso é muito mais do que o uso da barra dos artigos O, barra A. Muito mais do que a invenção de um novo pronome, ou a criação de outras categorias que acabam por exercer, infelizmente, muitas vezes, a vida na política das identidades. Para tornar possível a construção de vidas despatologizadas, faz-se necessário deslocar, desterritorializar o imperativo genital, ou mais ainda, é preciso deslocar os enunciados que transformaram os designados órgãos genitais em órgãos sexuais, disciplinarizando, interditando e reduzindo as múltiplas potências eróticas e erógenas dos corpos. É o último parágrafo, pode botar a última lâmina. Assim, espero que as inquietações que trago contribuam para diferentes exercícios aqui presentes. Exercícios profissionais, mas, principalmente, exercícios de vida, que tomem sujeitos e corpos, não pela determinação dos órgãos e pelos padrões estabelecidos e estigmatizantes, mas as tomem como espaço de produções desejantes, aberta para a potência do viver. A vida, como dizia o velho Foucault, a vida como obra de arte. É possível, senão não estaríamos aqui. O que nos une todos, todas aqui, acadêmicos, acadêmicas, não acadêmicos, não acadêmicas, militantes acadêmicos, enfim, curiosos, curiosas, militantes, puta, sapatão, viados, heterossexuais, médicos, mães, pais, enfim, ninguém é nada disso, todo mundo é isso e uma multiplicidade disso, enfim, falo para provocar, enfim, gente ou gentes, é a certeza de gostar de gente e de apostar que gente é para brilhar. Em pequenos glamours, ou glamours, eu fui olhar até o... ou em grandes, mais brilhar. Enfim, a luta segue sempre, mais do que nunca. Encerro com o Guatari, quando nos dizia, antes da vida, a política. Eu completo, antes da vida e da política, a política da vida. Enfim, foi o que eu trouxe, eu acho que... para arrematar, eu acho que a última frase... Você está com... pode passar, eu acho que isso que... Enfim, com isso eu digo obrigada, eu acho que vamos abrir para um debate. Eu trouxe esse vídeo, que eu não sei se vocês têm interesse, o vídeo tem uma... o vídeo é uma provocação, enfim, a gente vai soltando muita coisa aqui, e o vídeo, na verdade, que eu trouxe é quatro minutos, está circulando no canal Curta Brasil, e uma provocação muito a partir da obra de Preciado e sobre essa questão dos diudos, que popularmente, e não é, são os vibradores, pênis de plásticos, enfim. Mas é muito mais do que isso, porque é uma desterritorialização da linguagem e uma desterritorialização do corpo e das próprias genitálias. Eu não sei se as pessoas têm interesse ainda a gente completar em ver, ou a gente já abriria o debate. Enfim, fica agora aberto. Eu agradeço muito, eu estou muito feliz. Eu acho que a gente tem que apostar em mesas assim, em lugares de fala. Os lugares de fala, a gente teve um debate segunda-feira com a presença da Monique, eu quero encerrar. Tem lugares de fala que são circunscritos nas experiências das pessoas, mas nós também temos uma responsabilidade em compor também com as agendas. Eu me coloco aqui como uma aliada, mais do que uma aliada, como uma pessoa que transborda o tempo todo na possibilidade de que a vida pode nos encantar sempre. A vida é muito breve, eu tenho 42 anos, vou fazer agora em massa, e cada vez mais eu sinto que a vida é de uma brevidade tão estúpida, não é possível que a gente não possa vivê-la de uma forma que seja menos opressora, menos assimétrica. Enfim, eu acho que todo mundo, quando se interessa em vir para um fórum como esse, eu sei que aqui tem psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, pedagogos, educadores, enfim, curiosos, estudantes, enfim, uma gama de pessoas, mas quando a gente vem e é atraído por um seminário como esse, é porque tem uma implicação ética de acreditar sempre que é possível, que seja o exercício disso, eu acho que foi uma riqueza enorme poder ouvir a experiência da Amara, do Benjamin, da Monique, e assim, eu acho que está aberto ao debate, e a gente pode fechar com vídeo, caso vocês queiram se provocar com os diudos e a desterritorialização da genitália, eu acho que o Manifesto Contrasexual é um bom dispositivo, eu agradeço principalmente a vocês que estiveram na mesa comigo. Benjamin quer dar uma palavrinha aqui, enquanto ele prepara o vídeo, a gente pode ir abrindo para o debate. Não, eu vou ser breve aqui, porque a Fátima comentou sobre um dos cartazes que a gente levou na parada LGBT, domingo no Rio, e, na verdade, esse cartaz que ela mencionou foi do ano passado. Esse ano, na verdade, nós levamos três que falavam diretamente ao SUS. SUS, homens trans têm vagina, SUS, homens trans abortam, homens trans geram, e homens trans precisam de acesso a ginecologistas ou aos ginecologistas. E, por fim, só lembrando também que homens trans não usam diudos, mas usam próteses penianas. E, na verdade, também é uma demanda de várias pessoas transmasculinas e homens trans ao SUS que essas próteses penianas sejam ofertadas, sejam gratuitas e de fácil acesso para as pessoas que não podem comprá-las, acessadas. É isso. Obrigada. Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do campus de Macaé, venho aqui conversar um pouco sobre a obra de Preciado. Na verdade, conhecido, num certo momento, como Beatriz Preciado, e agora, ultimamente, como Pobê Preciado. É um manifesto no sentido de que ele evoca, ele traz toda uma possibilidade de corpos e agenciamentos que estão aí. Um livro interessante, eu não sei se está dando para notar, mas a capa é uma produção do Laerte. E a gente tem aqui a imagem de um ano usou, para usar uma linguagem, que está localizado o livro, o cu, para fazer mesmo uma provocação sobre como o capitalismo, ele foi, ao longo dos tempos, principalmente a partir do século XIX, apoiado numa certa anatomia e numa certa fisiologia, colonizando os corpos e, necessariamente, colonizando os desejos. Então, a grande questão que Preciado vai trazer nessa obra é todo um diálogo com os diudos. Não sei se está claro para todo mundo, mas diudo é um nome genérico. Há qualquer artefato que a gente conhece, como vibradores, pênis de plástico, pênis emborrachados, que, necessariamente, nem é, às vezes, o modelo de um pênis. Pode ser um modelo de uma ou outra coisa. Mas a Preciado vai brincar um pouco com isso. O livro tem um monte de propósito de exercício, de desterritorializar, inclusive, os próprios órgãos sexuais. Então, o diudo pode ser qualquer coisa. Ou seja, o que é que essa brincadeira, esse agenciamento quer, na verdade, colocar? Que essa construção de que uma certa genitália, que é ficcional, e, necessariamente, essa genitália está ligada a um gênero e está ligada à produção de um desejo, necessariamente, não é isso. O corpo, ele pode ser reinventado o tempo inteiro. Uma frase do Arthur que é muito interessante, o Arthur dizia, eu sou um genital inato. Na verdade, o que o Arthur está querendo dizer entre tantas coisas, é que ser inato significa a capacidade de nascer sempre. A capacidade que os homens, as pessoas, os sujeitos, melhor colocando, estão em constante movimento, estão em constante de víris, como diz o Deleuze, o pensamento deleusiano. Então, o manifesto, ele tem essa proposta de trazer o dildo não como uma representação, não como uma mímese, não como uma repetição, mas como um princípio produtor da multiplicidade dos corpos. E na hora que traz o dildo e não um tênis, nem uma vagina, bita de carne e osso, na verdade, o preciado está desterritorializando a ideia de uma anatomia que garante os corpos, que garante o gênero e que garante os desejos. Eu penso que o manifesto é uma obra de cabeceira, é uma obra para ser lida várias vezes, é uma obra para ser relida. Então, eu faço um convite que as pessoas leiam a obra, que experimente, e às vezes não necessariamente na sequência lógica que está a obra, e não necessariamente em um único momento, porque é para mim uma obra dispositiva. Então, fica o convite da leitura do Manifesto Contra Sexual, como esse exercício de abertura para a multiplicidade, para o mundo, para os devires. Não sou preciado, não sou fucotiana, não sou deleisiana, não sou nada disso. Acho que algumas produções são dispositivos, mas o verdadeiro dispositivo, mais uma vez eu coloco, são as vidas. As vidas e a insistência sempre de viver das pessoas que estão ali dizendo não, vou aceitar, se é sujeitado, assujeitada completamente. Eu acho que isso sim é o que me inspira na produção das coisas que eu faço. Só para concluir, mas fica aí essa oferta também. Aplausos 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 Aplausos